Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo está tudo na paz, graças a Deus. E hoje eu vou mostrar para vocês os meus caládios, são só três, mas eu sou apaixonada nessa planta, olha que coisa mais linda, eu tenho assim a nítida sensação que é o pincel de Deus que passou aqui, pois são perfeitos. Olha aí gente, como que são belíssimas a folha desse caládio, olha aqui, é o formato de um coração. Eu fico assim emocionada, encantada com essa planta, eu deixo eles na sombra, às vezes bate um raio, um pequeno raio de sol nas folhas, mas é muito pouquíssimos. Eu coloquei eles aqui nessa partezinha aqui, olha, que é um telhadinho que eu tenho aqui dentro do espaço, uns bichinhos de estimação. Eu acho que vocês vão ouvir o sonzinho. Então, eu tenho esse que eu ganhei da minha irmã, tenho esse verde aqui, ó, com essas manchinhas, olha que coisa mais linda. Olha isso gente, esse aqui eu ganhei da minha sobrinha, ela trouxe de Monte Alegre para mim. E tenho esse mini caládio aqui, deixa eu passar ele para cá, vou pegar ele direitinho aqui. Que é o, olha que coisa linda gente, que é o rabo de galo. Mini caládio, rabo de galo, olha que perfeição. Gente, como eu cultivo esses caládios, conforme eu falei para vocês anteriormente, é debaixo aqui da sombra, né, do pé de ovo. O substrato é o mesmo que eu uso em rosas do deserto e suculentas, ou seja, né, bem drenado. O que que acontece? Pode chover aqui, chove muito aqui na minha cidade, na minha região, mas a água passa, cai, passa. Ela não acumula, porque o substrato, olha aqui, ó, tem carvão, tem essa argila expandida, então fica, dá super certo, tá bom? Aqui, ó, aqui o outro, olha aí que coisa linda. E eu era louca para ter essa planta, né, eu quero conseguir outras cores, né, outros tons, para me formar, assim, uma belíssima coleção de caládios. Olha isso. Então, gente, se você quiser ter essa plantinha na sua casa, olha, dá super certo, você pode cultivar até dentro de casa, contando assim que tem uma luminosidade bacana, tá? Tem a luminosidade bacana. Olha aqui, quantas folhas. Olha aqui, olha as folhinhas novas, pessoal. Olha isso. Ela nasce, assim, com um tom de verde mais presente, né? E conforme o desenvolver da folha, olha aí, o vermelho vai, né, tomando espaço. Olha isso. Essa aqui já tá com o vaso bem cheio, eu penso que logo eu vou ter que mudar de vaso. Agora, esse rabo de galo é quase os mesmos tons, o formato que é diferente, ó. E as folhinhas vai fazendo um sanfonado, assim, parecendo um rabo de galo. Pena aqui que o acabamento da folha deu essa leve queimadinha. Olha. Já tá com mais uma folhinha e tem um pequeno broto. Olha aqui, ó. Olha. Caiu aqui. Vamos colocar a argila expandida. Olha. Agora, o verde. Olha o verde, o detalhe do verde. Dois tons de verde com esse rosa. E eu fico muito feliz que está dando certo. Olha, já tem bastante brotinhos. Olha aqui, que coisa linda. Olha o detalhe, a folha nasce, ó, enroladinha. E conforme o desenvolvimento, ela vai abrindo. É muito interessante. Olha. Então, gente. O que vocês acharam dos meus caládios? Olha esse. Esse é muito lindo. Muito lindo mesmo. Não sei se é porque o vaso já está completo, né? Bastante cheio. Ele tá perfeito. Olha isso. Muito lindo. Tá bom? Gente, então, essa é a moção de hoje. Hoje é um pequeno vídeo só pra mostrar essa folhagem bonita que eu estou amando. Tá dando um colorido aqui no meu espaço, ó. Olha aqui. E vou aproveitar o momento que eu estou mostrando folhagens. Eu vou mostrar aquela folhagem ali no fundo pra vocês, ó. Vamos lá, sem corte. Olha. Se vocês sabem falar qual que é essa planta aqui, gente. Olha. É a rosa. De cera. Eu consegui uma muda. E ela já tá, assim, amando aqui o espaço. Olha. Tomara que ela coloque logo aquelas rosinhas lindas. Linda, linda. Sou apaixonada. Sou apaixonada nessas rosas de cera. Olha que lindo. E aqui embaixo, gente, ó. Eu tenho essa jiboia que eu dei de presente pra minha filha, que ela ama jiboia. E eu a apresentei com essa linda jiboia. Olha. Tá bem desenvolvida. Pena que o meu espaço aqui é pouco, pessoal. Porque se não seria uma gostosa floresta. E aqui de baixo é bem fresquinho. E um ar muito puro. Muito puro. Tá bom, gente? Então, um abraço a todos. Muito obrigada pela atenção. Por esse momento aqui comigo. No meio das minhas flores, das minhas plantas, né? Hoje são folhagens, na verdade. Tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima emoção. Tá bom.